Bom dia, gambasada que acompanha nós aí no canal do Nene. Que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Salvador, esteja na vida de cada um de vocês. Para honra e glória do nome dele, aqui estamos mais uma vez na região de Novo Hamburgo, né? Precisamente, quem quiser saber onde é esse endereço, é bem ali, tá vendo? Ali é uma escola, né? Arca de Noé. Então eu acho que é um ponto de, como é que fala? De localização mais fácil, né? Arca de Noé. Bem aqui do lado, é o galpão onde nós estamos descarregando, certo? Então bem do ladinho, na esquina. Arca de Noé fica ali, ó. Escola Municipal de Educação Infantil. E nós estamos descarregando aqui. Queria agradecer primeiramente a Deus. Fizemos uma ótima viagem, né? Uma viagem abençoada. Deus nos abençoou. Tchau! Tchau! Cara, eu sou fã dessas caminhonetas, hein? Só que essa aí é 13. Aí não rola. E o que que acontece, gambasada? Saímos de lá da fibroplástica, né? Com essa carga. É uma carga que foi toda recolhida na região, né? A gente carregou ela em Palma Sola. Então foi recolhida ali tudo pela Luc Fibra, né? Fibroplástica, pelo Luiz Henrique lá. Chapecó, região, toda ali tem coisas daqui. Então, desde já, quero agradecer, em nome de Jesus, a vida de cada pessoa que tem um, né? Um pedacinho aí dentro desse baú. Tá? Aqui a gente vai me descarregar em Novo Hamburgo. É... Na minha concepção... Deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. É, eu acho que é pra cá, ó. Bem aqui embaixo aqui, ó. Essas regiões baixadas aí já tá... Foi tudo alagado, entendeu? Por isso que a gente trouxe aqui, porque aqui é pertinho pra poder entregar naquele bairro onde vocês viram o vídeo que eu fiz. No meu sentido aqui, não sei se eu estiver errado, me perdoe, mas pra mim é aqui embaixo, aqui, ó. Entendeu? No meu... No meu GPS é nessa baixada aqui. Aonde que foi alto, pessoal, as cidades não foram afetadas. Vocês podem ver, ó. Tá tudo normal, não tem condicionado. O problema é nos lugares baixos. Entendeu o que vocês viram? Do resto, tá tudo normal, como vocês podem ver. Certo? Não queria agradecer a cada um. Saímos de lá da Luke. Dormimos ali antes de pinhalzinho, num postinho onde tem um pátio de terra na frente. Saímos de lá ontem cedo. Botemos chave. Chegamos ali no lajeado, acho que era umas quatro e meia, cinco horas da tarde, mais ou menos. Aí saímos dali, já era quase nove horas da noite, né? Pra atravessar a ponte ali da Havan, ali a Pontona. Meu Deus do céu. É duro, hein? Meu pai do céu. Que situação, cara. Ô, não vai, cara. Meu Deus, eu larguei a Starlink pra usar ligada, cara. Agora que eu fui ver que ela tá tortinha, vou deixar ela dormir ligada. Aí eu já cheguei cedo, encostei aqui, pessoal. A gente já abriu o baú, o pessoal já tá aí trabalhando, né? Fazendo o descarregamento. Aí é o seguinte, esse pallet aqui de trás, ele a gente não vai mexer nele. Ele é um pallet que tá com o endereço ali, ó. Tá vendo, ó? Pra descarregar naquele lugar lá, ó. É, vou ligar pra essa pessoa aí agora, pra ela vir ou buscar esse pallet e eu ver o que vai fazer, né? Que esse pallet aí, ele não é nosso. Aí eu já avisei o pessoal. Aí os que tá palletizado, a gente vai desmanchar e descer na mão. E aí, irmão, bom? Pode ser, ó, bom dia. Aí, vocês viram o tanto que baixou a mercadoria? Apesar que aqui atrás já foi tirado, mas olha lá no teto. Vem baixando, vem socando, né? Porque veio até o talo, cara. Não tinha lugar nem pra respirar. Aí a gente vai abrir um pedaço aqui, aí vai abrir o vão lá lateral. Ó o cider pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó os fios. Ele dá na altura, cara. Incrível que ontem eu não arranquei nenhum fio pra vir de lá pra cá, cara. Nenhum, nenhum, nenhumzinho. E eu deixei pra vir bem tardão, porque eu falei assim. Eu vou entrar de noite, que as pessoas estão dormindo. Estão dormindo, tá com a luz apagada. A maior que eles acender, que não acender, o problema é de outro, não é meu mais, né? Porque de dia todo mundo tá vendo, né? Olha só, vocês viram? É muito alto. E aí, pessoal, aqui o que que acontece? Aqui nós descarregamos uma carreta de cesta básica, né? Ainda tem mais um pouquinho ali ainda. O pastor falou ontem pra nós que ainda sobrou só isso aí, ó. Daquela carreta de cesta básica. Porque o que que acontece, pessoal? O trabalho é cansativo. Além de ser cansativo, como que se diz, é muita coisa pra fazer, sabe? É muita coisa. De repente as pessoas olham de casa e falam, poxa, é só pegar e levar lá. Não é assim, sabe? Ainda tem água. Foi descarregado bastante água aquele dia, né? Tem só um pouquinho. Agora vai dar uma reforçada. Agora vai dar uma reforçada boa aí. E graças... Oi, irmã. Faz assim, tudo bem? É... Agora vai dar uma boa reforçada aqui. Porque aqui é bem pertinho da onde que foi a região afetada. Pastor Luciano. Aquela região afetada que nós foi, que nós fizemos o vídeo. É pra cá, não é? É, é pra cá. É, né? Então não errei de GPS, não, né? Eu não errei com o GPS que eu falei que era pra lá. É, né? E bora pra cima. Esse tá carregado, gente. Vocês lembram que a gente falou das caixas, do saco? Lembra lá atrás que eu fiz um vídeo. Falei, pessoal, quem tiver bolsa, manda bolsa. Tá vendo o que que acontece com as caixas? Elas não aguentam. Elas se partem, rasgam tudo, ó. Tá vendo, ó. Já vai saindo as roupas. Olha lá pra vocês verem. Quanta roupa já a granel. Olha lá os sacos, tudo partindo. Porque não tem o que fazer. É carregado assim, é mão e... Né? E passa na mão de um, na mão do outro. Olha lá, ó. Abriu tudo os pacotes. Aí o que que acontece? Como que o pastor vai pegar aí um saco desse e levar lá dentro da cidade, lá, aos brinquedos? E chega lá, ó pessoal, tem um saco de coisa aqui. Não dá pra ser assim. Tem que fazer uma triagem aqui agora, separar. E as pessoas que é perto, vem buscar, né? E depois dá um jeito de ir levando. Eu não sei como é que vai fazer isso. Porém, essa carga aqui, ó. Ela veio recheada de roupas de frio. Naquela ali... Hein, pastor? Aquela carga nossa que veio de alta floresta, sobrou bastante roupa. Tem, tem bastante aí. Roupa curta. Roupa curta, né? É, de verão. É. O que que acontece? Na nossa região, pessoal, igual na minha primeira carga de alta floresta, veio bastante roupa. Mas a nossa região lá, é outro estilo de vestes, de roupa. Então, o pastor tinha mandado um áudio pra mim, tinha falado pra mim que as pessoas quase não estavam achando roupas pra essa ocasião agora do frio, né? Então, essa carreta aqui veio recheada de roupa de frio. Por quê? Porque foi carregada aqui no sul. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Tudo pesado. Essas caixas aí, a maioria, tudo pesada. Eu carreguei essa carga todinha. Eu e o... O... O Arnaldinho. Eu e ele batemos essa carga inteirinha. Na mão, do começo até o fim. Todinha. Na mão, caixa, sacola, por sacola. Em piadeira ponhando, o pessoal jogando pra nós, e eu e ele lá dentro batendo a carga. Olha aí, pra vocês verem. Então é o seguinte, vai ter que abrir, olhar. Olha o tanto de bichinho. Olha isso. Ai, que benção. Eita, glória. Queria estar junto lá na hora da entrega. E é gostoso, viu? É gostoso demais. Você vê o brilho, a alegria no... No olho daquelas crianças, cara. Uma menininha pediu pra mim levar ela embora. Uma menininha de uns 10, 11 anos. Abraçou eu e falou, Tio, me leva embora daqui. Cara do céu. Tem que ter coração pra aguentar, velho. Não aguenta não, viu? Gambasada. Acabou. Eu sei que vai ter um monte de comentário no vídeo. Nene, por que você não filmou o Fusca? Pode filmar o Fusca? Pode. É o meia cinco? É o sete um. Sete um. Pessoal, sete um, mil e quinhentos. Olha que coisa linda com as rodas da Porsche. Teto solar. Mais um brinco. Segue ele no Instagram. O fin... Sinaco. No Instagram. Ah, é? Aqui? Onde que é? Olha lá. Ofinaco NH. Tá? Segue ele no Instagram pra vocês verem. Esse é o Fusca. Esse aqui é o dele vir trabalhar. Vocês precisam ver os que ele tem pra passear. Olha que coisinha linda, gente. Eu sei que vocês gostam, né? Sempre vai ter algum pedindo. Nene, filma o Fusca. Mas que lá, bancona, Pia. Aquilo botar o que? A transferência de caixa? Reduzida? Pra engatar a ré. Pra engatar a ré. É? Por quê? Ué, mas a ré dele tem segredo? Ela é. O Fusca é aqui que apertar aqui. Olha só, cara. Que luxo. Mas isso é você que faz. Sim. Pessoal, ele é restaurador. Ele restaura. Cara, na verdade, pelo que eu tava vendo aqui, ele é ninja em carro novo, né? Carro bom, né? Aí ele pega os bichinhos assim que tá meio debuiado e deixa nesse estado aí. Olha que coisa linda. Parabéns. Tem gente caprichosa, né? Vamos lá então, gambazada. Vamos de eixo erguido agora, né? Vamos que vamos. Tracajá vazio. Olha o turco que levantou esse caminhão, velho. Mas tava carcado. Tô falando pra vocês. Pensam numa carga pesada que veio. Né? Tá vazio. Tô enrolado pra sair daqui agora. Que olha a fia usada abaixa. Eu não saio nessa esquina. Porque encheu de carro parado de todos os lados aí agora. Bom. Olha aí pra vocês verem a esquina. E pra trás, muito menos. Não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou desmanchar e tirar os pedaços. Vou lhe mostrar pra vocês ali dentro. Deixa eu ver qual que foi o nosso. Pessoal, acabou os bonés que tava comigo, tá? Os bonés comigo acabou, pessoal. Ai, ai, ai. Só tem infantil agora. Beleza? Só tem os infantil. Ai, essa viagem, pessoal. Vamos lá. É. Deixa eu ler. Carregar as informações. Carregou? Cadê? Ué. Mudança de pasta. Por que ele não quer mudar de pasta? Puxa. Tem que mudar de pasta? Por que ele não quer mudar de pasta? É aqui, ué. Ué. Ah. Não sei o que que deu. Vamos lá. É. Viagem. Eu gastei de combustível de Palma Sola aqui. Duzentos e oitenta e oito litros de combustível. Lá de Palma Sola aqui. Deu seiscentos e trinta e oito quilômetros. Né? Motor trabalhou quatorze horas e cinquenta e um minutos. Né? Autonomia, autonomia, consumo dois ponto dois de média. Entendeu? Fez dois ponto dois de média. De lá pra cá. Gastamos duzentos e oitenta e oito litros pra trazer essa carga aí, pessoal. E a distância nossa de viagem foi seiscentos e trinta e oito litros. Positivo. Então, o FH fez dois ponto quatro no nove eixo. Com nove mil quilos. Dizendo ele que acha que tá com os nove mil quilos. Mas arrastando as duas carretas, né? É. O que que acontece? Aí, ele não anda porque ele tá junto comigo. Entendeu? E aí, então, vem se amarrando. Acaba gastando o mesmo combustível de tá vindo trabalhando. É uma coisa impressionante. Caminhão, se ele vem de lá pra cá, vaziozão, do jeito que ele tá, ele vem largadão. Entendeu? Vem embora. Aí, ele vem fazendo economia. Porque desce, corre. Mas aí, vem junto comigo que tô pesado. Nas baixadas, eu corro. Porque a carga empurra. E ele tem que acelerar. Entendeu? Pra me acompanhar. Então, pessoal. É mais ou menos assim. Já vou zerar ele aqui também. Sobrou bastante óleo no tanque, né? Agora, nós vamos pra Curitiba. Que amanhã cedo, nós vamos carregar outra lá no Curitiba. Beleza, filho? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Firme? Firme. Aí, amanhã cedo, vamos carregar outra de cesta básica lá no Curitiba. Eu, o Nove Eixo e o Meet das Muriçoca. Agora vai ser três carradas. Olha aí o tanto de... Bom, filho? Beleza? Tem boneco aí, não. Dos masculinos, dos adultos, acabou. Acabou? Acabou. Valeu, valeu. Só tem infantil. Valeu, né? Falou, Guri. Olha como é que... É? Obrigado. Valeu, valeu. Olha o tanto de sujeira que fica da carga, né, Pastor Luciano? O que o senhor tem visto do último dia que nós estivemos juntos aí, dois, três dias atrás, que deixamos aquela carga aqui pro senhor? O que que tem acontecido? Fala pro povo aí o que que... Ah, o que tem acontecido? Muita alegria, né? Da parte do povo, pelas doação, né? E criança, principalmente criança, né? Tem se alegrado com brinquedo, com... Como é que... Aquele saco de bala, aquele saco de bala veio de Alta Floresta. O que que aconteceu? Conta pro pessoal. Sim, a gente levou direto ali pro pessoal, né? Que são mais atingidos ali na vila. E as crianças chorando, chorando e dizer com a minha esposa só... Tia, posso te dar um abraço? Abraçar muito obrigado, tia. Né? Muito... É comovente. Não, a gente não aguenta falar, né? Começa a subir assim um nó dentro, né, Pastor? E agora veio bastante brinquedo aqui. Nós vamos fazer o mesmo serviço. Vamos levar direto lá. Aham. O pessoal, acompanha nós na rede social, no Instagram, eu tô sempre marcando o Pastor Luciano, porque ele tá indo e ele tá fazendo uns videozinhos do jeito que pode também, e mandando pra gente, tá marcando no Instagram lá, pra vocês verem diretamente. Pastor, conta pro pessoal um pouco, como que tá sendo a correria, a vida do senhor, pra poder distribuir. Porque às vezes a pessoa... Nós deixamos uma carreta de cesta básica aqui, e eu vi que ainda tem ali umas quatro, cinco ali ainda, né? Aí a pessoa fala, pô, mas não distribuiu essas cestas ainda? O povo tá com fome. Mas explica pra eles como que é a vida. É bastante corrido, porque a gente tá com uma caminhoneta, com uma Kombi, e mais um carro pequeno, levando doação direto pro povo, e então fica difícil, muitas vezes. Muito... Não vou dizer muito trabalho, né? Que a gente tá fazendo com prazer isso aí. Mas dificulta, né? Sim. Dificulta o nosso trabalho, porque muitas vezes os lugares, os acessos, como tu viu, é difícil de chegar, duas trancadas. E não é só chegar e jogar, né, Pastor? Não, não. Tem que conversar, tem que... Tem que conversar, via necessidade da pessoa, pra ver se a pessoa precisa realmente solta uma cesta básica, vê o que que ela tá precisando. Tem uma demanda muito grande, pessoas pedindo fogão, porque não tem aonde cozinhar fogão com botijão. Nós precisávamos ter pelo menos 200 fogão com botijão, agora, no imediato, pra socorrer esse povo que a gente atendeu, né? Com a carga da ação do UFH, já foram comprados os primeiros fogões. Já foram comprados os primeiros. Não sei falar certo pro senhor aqui. Hoje, tava meio corrido aqui, mas eu passei no grupo aqui, eu vi que até o Meet já fez um vídeo ali, dos fogão, não sei certa quantia, mas já foi comprado. Não sei se tem algum destino já ou não da carga, né? Mas a gente já sabe que já foi comprado. E aí agora nós vamos dar um pau, por isso que eu tô com pressa aqui, pra sair correndo, pra dar um pau esse final de semana, pra nós carregar amanhã, porque amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Aí nós passamos o final de semana viajando, entendeu? Nós não perdemos o final de semana. E vamos dar um pau pra aliviar essa sexta básica, porque tem muita sexta básica comprada, né? Então vamos trazer esse final de semana, que aí a gente, acho que semana que vem já vai ter fogão. E já vi aqui no grupo, porque a gente tá num grupo que tem bastante gente, né? Mas a gente anda muito dirigindo, então não tem como ficar prestando atenção. E a maioria das pessoas, eles digitam, né? Porque tá sentado, ou tá no escritório, ou tá fazendo alguma coisa, digita. E nós só conseguimos ouvir áudio. Não tem como ficar prestando atenção. Mas, eu já vi ali levantando questão de uma carga de botijão. O cara que ganhou o caminhão do abençoado lá de Curitiba, teve uma ação do abençoado. Era um FH Preto e um Scania Azul. O cara optou pelo Scania Azul. Esse cara é dono de uma... O que ganhou? É dono de uma distribuidora de grais. E aí ele é amigo do Arnaldinho. E o Arnaldinho falou com ele, tá vendo pra ver se compra uma carga de gás. Porque a carga de gás também não pode trazer aqui. Mas vai ter que ter uma carreta gáiseira pra trazer. Entendeu? Então, tá... Tudo que vai mexer tem uma dorzinha de cabeça. Entendeu? Tudo tem um atrapalhozinho. Não é chegar aqui, pegar aqui, levar ali, largar lá. Tudo tem uma dificuldade. Mas a gente tá aqui pra ajudar porque, igual o senhor falou, a gente tá fazendo com amor. Com prazer. Outra coisa, eu vi que ele foi descarregado ali as caçãs pros cachorros, né? Vamos levar lá pro... Eu não vou poder ir com o senhor. O senhor me faz um videozinho lá com ele? Eu vou ficar feliz de ver. Porque eu achei o gesto dele muito bonito. A gente vê... A gente vê que ele é um senhor que... Ele não quis cesta básica, ele não quis água. Ele falou, não, eu tenho condição, eu compro, né? Mas, assim, ele tá cuidando dos cachorros. E a gente sabe que é uma despesa. Quem tem cachorro sabe, né? O valor que é. E a gente tem ali, vamos lá levar pra ele. Agora, vamos dar uma mostrada aqui pro pessoal da carga. O infantil, filho? Quarenta. Ô, amor. Amor, vê pra mim lá. Atende ele ali, fazendo um favor. É... Ah, o tracar já tá pesado por quê? Porque a água pesa. Agora vocês vejam uma coisa. Isso. Tem ali, ó. Nós vamos carregar. Hoje mesmo eu vou levar lá. Amém. Na cidade de Três Coroas. Isso. Ó, pessoal. Toda essa água aqui, ó. Veio no tracar já. Veio produto de limpeza. Já foi posto separado. A ração dos cachorros. Né? Veio a pasta de dente. Tem bastante coisa. Carrinho. Brinquedo. Olha aqui, ó. Isso aqui a molecada gosta, hein? Hehehe. E pessoal. Pastor. É... Me fala pro pessoal. É... Das roupas. É... Na outra carga. Veio bastante roupa de verão. Isso. Porque o nosso estado lá não tem frio, né? É, caro. E agora o senhor bateu essa carga toda na mão. O que o senhor achou da carga? Muita roupa quente. Muita roupa de inverno. Muita coberta. Muito travesseiro. Coisa boa mesmo. Travesseiro vem um pouquinho, né, pastor? Hã? Mais de mil travesseiros. Hã? 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 Dois, quatro, seis, oito... É, pra ser dez travesseiros. Cada fardão daquele. Então, essa carga vem uma carga bem quentinha e muito pesada, né? Todas caixas pesadas, né? Todas caixas pesadas. Muita... E as cestas básicas que vocês trouxeram, tá restando lá. Mas já tem umas reservadas. Ah, já estão reservadas? Aquelas lá, ó. Tá vendo? Tem umas quinze cestas básicas lá. Já estão reservadas. Tá ali, ó. Essa cesta, pessoal, é da ação do caminhão já, tá? Tá reservada. E lá na outra igreja, como é que tá, pastor? Lá? Lá. Lá em Sapiranga. As cestas básicas que nós recebemos da ação do caminhão, já entregamos tudo. Já foi tudo entregue? Foi tudo. Ô, Glória. Só tava faltando, tá faltando de nós entregar aquela mercadoria, aquele alimento que veio de alto floresta, que veio em fardos, né? Sim. E a gente diluiu todos eles em cesta. Fizemos as cestas. Ah, fez as cestas separadinhas. Deu, em média, eu acho que deu mais ou menos umas 80 a 100 cestas. Nossa, sério? E sobrou fardos de arroz aí, inteiros, né? Porque mais veio foi arroz. Então nós vamos esperar. Quando vir alimento surtido... Aí mistura. Vai montando. Entendi. Pra não dar só o arroz, por exemplo. Entendi. Legal. Arroz e feijão sobrou. Pastor? Muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço o que vocês estão fazendo por nós aí. E final de semana, se Deus quiser, estamos aí de novo. Tá? Serão bem-vindos. Incomodando. Enchendo o saco. Nós também. Tem que segurar pra não chorar, irmãos. É, né? Porque a emoção é grande. A gente não perdeu nada, mas a gente está aí mais de 30 dias se dedicando todo o nosso tempo. Cancelamos culto, cancelamos trabalho de igreja para seduar nessa ação em prol do próximo, em prol daqueles que perderam. E está sendo gratificante. Graças a Deus. E é só quem vai lá pra ver, né? É só quem vai. Só quem vai. Só quem vai. Eu não vou ir com o senhor agora porque eu vou correr lá porque amanhã é sexta. Se eu não carregar amanhã eu perco o final de semana e só segunda. Entendeu? Mas semana que vem nós vamos lá fazer outro vídeo, olhar. Tem região ainda que está lagada. Os meninos estavam comentando na frente do caminhão ali hoje que estão com bomba ainda, tirando água de região ainda que está lagada. Diego. Diego. Chega aí, Diego. Esse rapaz aqui, esse rapaz aqui é o Diego. É, teu inscrito lá no canal. É. A gente te segue lá. Ele, através de você, ele encontrou o nosso contato. Encontrou em contato comigo, atendindo ele. Fui lá ver a situação dele no bairro de Santo Afonso aqui em Novo Hamburgo. E está ele e um amigo dele, o Nando. Perderam, né? O Nando perdeu tudo, desde carro, empresa, tudo, tudo. Você perdeu tudo também? Não, não. Eu só o Nando. Você não? Não, não. O Nando, o amigo dele que perdeu tudo. Certo. E eles estão, os dois, aí enganjados nessa obra. E nós, o que nós fizemos? Puxamos eles, né? Fui lá visitar eles, vimos que é pessoas honestas, que realmente estão fazendo. Puxamos eles do nosso lado, né? Para nós ajudar nessa causa aí. Já mandamos água agora de manhã. Ontem tu já levou, né? Ontem levou alimento que veio do Alto Floresta, que já tinha sido separar a cesta. Levou, quantas cestas levou ontem? Nove. Nove cestas. Levou mais roupas, né? Mais algumas coisas. E agora, vamos continuar ajudando o pessoal do Santo Fosso, porque lá, onde que eu fiz aquele vídeo que tu repostou? Sim. Aquele vídeo lá, daquela destruição total. Deu mais de três metros de água naquele lugar lá. Eu vi a marca. É. Eu, Deus do céu. E daí eles estão enganjados com nós nessa causa aí. Eu tava, tava falando, né? Aqui, a hora que o pessoal tava descarregando. Eu não gosto de apoiar a câmera, assim, porque a pessoa já passou por um constrangimento muito grande. E tá passando por outro. E ainda dá aquela impressão, assim, que parece que a gente tá querendo uma... Isso, eu não sei expressar. Mas a gente precisa, porque pra mostrar realmente pras pessoas o que a televisão não tá mostrando, o que não tá levando, o que nós estamos fazendo. Porque, queira ou não, isso aqui são dinheiro de cada um que tá aqui por trás da telinha. Que tão aplicando na ação, comprando os números do caminhão. Então a gente precisa mostrar isso, né? E eu tava falando, na hora que tava descarregando, as mulheres que tão aqui, que perdeu tudo, né? Não tem nada, né? Tem mulheres aqui que perdeu tudo. Aquela mãe que tá cozinhando lá, pra fazer almoço, ela perdeu tudo, tudo, tudo. Ela falou pra mim que o carro dela tá do mesmo jeito ainda, que não tem... Ela falou, não tem o que fazer. Tá de lama até o teto e não tem o que fazer. E o interessante é que estão aí desde o início. Ajudando. Perderam tudo e tão ajudando. Estão ajudando. E o interessante é que eles não pedem nada pra eles. A gente que dá, a gente que oferece, conseguimos fogão. Pois. Um sofá daqueles que vêm do Alto Floresta, era três, né? Um deles foi pra eles, doamos pra eles. O outro foi pro senhorzinho lá e ouviu o vídeo. O outro foi pro senhorzinho e daí o fogão, veio o fogão daqueles que conseguimos pra eles, né? A geladeira, a geladeira foi pra eles também, porque a gente deu, não que eles pediram, porque eles tão ajudando. Além deles perder tudo, eles tão ajudando. Então, o irmão tava falando pra mim que um fogão é da igreja, né? Que foi doação pra igreja, né? Antes do caos, né? Já tinha sido doação da igreja. E aquele outro ali veio na carga, que é que tá reservado pra ela, né? Pra levar pra casa dela, né? Se tiver, é isso aí. É. Legal. Gente, obrigado, bom trabalho, Deus abençoe, né? E ainda dá pra fazer culto aqui ainda, né, pastor? Olha lá, acharam a sanfoninha lá, ó. Olha lá. A sanfoninha. Olha lá, ó. Vem na minha carga. Cadê o sanfoneiro? Cadê o sanfoneiro pra tocar um corinho agora? Vem na minha carga, gente, essa gaitinha. E eu pedi pra pôr ela lá atrás, pra cuidar dela, pra não estragar ela. Vem inteirinha. Vai ser doada, né? Olha, ó. E é uma gaitinha mesmo. Aham. Já dá pra tocar um corinho na igreja. Beleza, gambasada? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Muito obrigado. Vamos achar o Arnaldinho, o FHzão Azul. Não sei, ele deve estar em algum posto já me esperando. Porque agora em Edipoca ele tava desengatando. Ah, detalhe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou fechar o baú e botar minha bandeira. Tá vendo isso aqui? Pera aí. Ó, vocês tão vendo. Tá vazio, né? Ficou duas chapas pra trás. Mas tá de boa. Esse pallet, pessoal. Esse pallet. Ele veio lacrado especial aqui atrás do baú. A gente ligou pro cara, chamada de vídeo. Mostramos o pallet pra ele. Ele nos autorizou a abrir o pallet. Eu presente, o pastor presente e mais um outro pastor. Em três pessoas, chamado de vídeo, ele autorizou a gente a abrir o pallet porque ele não tem condição de vir buscar. Ele precisa achar uma caminhonete, um voluntário, lá de Gravataí pra vir buscar. Aparentemente, são roupas novas. A gente não sabe bem direito, mas veio esse pallet. A gente abriu, filmou tudinho e colocamos aqui, né? Agora o pastor vai recolher lá pra dentro e vai largar separadinho pra ele vir buscar. Certo? A gente... Trabalhamos corretamente com a devida clareza. Infelizmente, eu não tenho condição de ir lá e ficar levando um lugar pra um, pra outro, né? Mas essa é a intenção de mandar a picapinha vir. Se ela tivesse aqui, a gente já jogava em cima e ia lá levar, né? Já resolvia. E o irmão, tá aí, ó. Como vocês viram, falar. Esse daí é o seu? Vai levar pra lá? Não, isso aqui eu vou levar pra doer lá, hein, senhor meu povo? É? Cadê? Cadê a carretinha? Ah, a carretinha não é sua? Não, a carretinha já foi. Ah, já foi? Ah, tá, perdão. É que eu achei que era a carretinha. É, tinha uma carretinha aqui agora, que já enxemos de cesta básica, roupa, coisa de criança e já sumiu. Eu ia filmar ela, não deu tempo. Ele tá indo pra lá já. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Tudo bem, meu Deus! Palmeira Implementos. Sua necessidade é a nossa estrada.